O Diálogo Sugente é uma ação da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular que tem por objetivo promover o debate sobre direitos humanos no Brasil. E uma das temáticas importantes nesse momento no Brasil é o debate sobre a relação entre classe, raça e democracia. Sobretudo após a implantação de uma série de programas de inclusão social e o debate que esses programas sociais provocaram na sociedade brasileira. O ódio aos pobres está discriminado, está disseminado no nosso país. Ou seja, é um instante de extrema preocupação. A gente tem uma mídia que é uma fábrica de mentiras, basicamente. E eu acho que é extremamente importante toda a oportunidade que a gente tenha para discutir questões e aproximar e debater com o público e explicar quais são as razões do que está acontecendo agora.